Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, abertura de caixa Eudora, referente ao ciclo 7 de dia dos namorados. Gente, vai desculpa na voz, porque eu peguei um resfriado forte, né, e também tava com a voz bem fraquinha. Aí, agora que eu tô melhor, já tem alguns dias que chegou essa caixa, aí eu decidi gravar pra vocês. Aqui é dos kits de dia dos namorados, aí aproveitei a promoção, peguei quatro desse novo Eudora Kismi. Aí peguei quatro, um é meu, quatro. Desse poste também aproveitei a promoção, cada dois comprava, tinha um desconto maior, então peguei quatro, porém um eu já vendi. Aí peguei o combo de Karite, que tava um preço bem legal, porém eu vou desmembrar esse kit. Aí eu anunciei o kit assim, esses três, que é o shampoo condicionado e a máscara, e esses dois pra creme de mão, e o creme corporal de 100ml, que eu não tô desmembrado. Aí cheguei a sacola, algumas vêm junto com os kits e outras comprei. Eu comprei sacola AP, AM e AG. Aí veio a revista da Eudora, campanha 5.8, com o lançamento C.A.G. datação micelar. Aí eu peguei, aí eu peguei, aí esse aqui eu dei de brinde, né, que é do lançamento. Aí eu peguei, como eu pedi o kit, eu peguei um compinho desse kit, de Estância e Karite. Esse é um pouquinho do lado e máscara. Pelinho 3. Eu dei dois descalons amizade, que é o de abacate, Estância e Abacate. Pelinho 3, esse irritante. Pelinho 3, esse aqui que eu tinha pronta entrega, mas eu vendi grafizos de Dia das Mães. E, pessoal, como foi a venda de vocês de Dia das Mães? A minha foi bem... Tô bem fraquinha. Aí eu peguei... O lançador do Pulse. Peguei 3, um para o meu escário e 2 para mandar para o cliente. Peguei um desse aqui, do Diva Splendor. E, pessoal, as compras da Shopee geralmente valem essas amostrinhas assim. E, às vezes, saem assim também. Que eu uso para divulgação. E esse foi o meu pedido, gente, da Eudora, desse ciclo. Agora é só no outro. E, gente, eu vou aproveitar esse vídeo para falar o porquê que eu não gravei o vídeo da campanha 12 da Avon. Eu vou me desculpando, mas é por causa que eu tive alguns problemas particulares. E, depois, eu peguei esse resfriado e na campanha 12, 90% do meu pedido faltou, né? Aí eu não gravei. Mas, na próxima campanha, eu gravo para vocês. Aí, quem quiser comprar algum desses produtos... Aí eu vou estar deixando aqui embaixo o link da minha loja da Shopee. E se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Um beijão e tchau, tchau.